Querido, você não pode microgerenciar e criar ao mesmo tempo pela simples razão de que o controle é uma restrição, enquanto a criação é uma expansão. Então, como você tem a sensação de ter algum controle enquanto abraça a criação, entendendo que gratidão é o volante do fluxo, sua ferramenta de feedback mais poderosa para o universo e seu foco é sua benção de continuação. Isso, juntamente com a rendição às suas mais altas intenções, é como você se mover para uma cocriação fortalecida, o sistema que pode realmente levá-lo aonde você deseja ir e além, Arcanjo Gabriel.